Galera, eu nem tô acreditando nisso, eu tô muito feliz Porque eu tive uma ideia e por sorte eu consegui encontrar um casal apaixonado aqui no Brookhaven Eles tão conversando ali na frente, ó, o cara é todo fortão Ela falou, por que eu não iria querer ver seu treino, bebê? E ele falou, faz sentido, kkkk, então vem ver, docinho E ele falou, uhul, e pegou ela no colo e tá subindo lá pra academia Bom, o que deu pra perceber é que eles são bem apaixonados, né, um pelo outro E isso é muito fofinho, muito fofinho mesmo E eu vou fazer uma coisa que é meio difícil, mas eu vou tentar Eles tão ali treinando e chegou uma garotinha e falou, oi, posso falar com vocês? Ah, não, ela vai fazer o que eu quero fazer A minha ideia era de eu virar o bebezinho e tentar ser adotado por esse casal Só pra poder espionar eles Mas ela tá tentando falar com eles A garota ali, namorada dele, falou, que fofinha, amor E a garotinha falou, me adotem, por favor Não, eu não posso deixar isso não, calma, eu vou também Tá, eu cheguei aqui e falei, oi, preciso de mandar pra família, sou um bebezinho E ele falou, vixe, agora vai dar problema, hein E ela falou, ah, amor, e colocou essa carinha, não entendi o porquê Ele virou pra ela e falou, tá pensando mesmo que eu, bebê? E ela falou, acho que sim, mandou essa carinha de malvado, é que estranho E a menina tá falando, me escolhe Ele chegou e falou, vamos adotar vocês dois Ele falou, sejam bem-vindos à família Vamos pra casa, filhos Não acredito, eles aceitaram Ele falou, vem, filhão, e me pegou nas costas Agora vai ser muito fácil de eu espionar esse casal A gente acabou de chegar aqui na casa deles E eu não fazia ideia de que eles eram um casal tão rico assim Que isso, eles moram numa mansão super grande Tá, eles soltaram a gente aqui e não tô falando nada até agora Ele falou, fique aí no sofá, vem cá, amor, conversar comigo Tá, eu vou fingir que eu já vou ficar aqui no sofá O bebezinho vai ficar só aqui no sofá agora É, ele pensa que eu vou fazer isso, né É óbvio que eu vou espionar ele Tá, não vou perder tempo não, aproveitar que eles já subiram Vou vir atrás deles pra ver Olha, eles tão lá, pera, vem aqui Eu vou dar a volta, vou tentar espionar eles por aqui, ó Ai, eles vão me ver Aqui não, aqui pronto Ai, que bom pra minha sorte, eles vão estar na cortina Ele falou, amorzinho, essas crianças vão sofrer na nossa mão Ah, como assim? E ela falou, claro, amor E ela até trocou de roupa, né Ela tá com pijama, parece Que estranho Ele falou, vamos fazer tudo com calma Como assim tudo com calma? O que ele tá querendo dizer com isso? E ela falou, claro Ele falou, mas enquanto isso Vem cá, vem Vem cá, na onde? Peraí, eles tão... Ele levantou Tá, ela levantou e falou Ui, já até sei O que eles tão querendo... O que eles vão fazer? Ele falou, tô com saudade Sabe, antes de tudo eu tenho um desafio pra você que tá assistindo É deixar o dedo no like, se inscrever no canal E ativar o sininho Apenas usando o seu dedo mindinho Se você conseguir, comenta aí que vai ganhar um super coração Será que ele vai tentar dar um beijo nela? Ela falou, calma Vê se os bebês tão na sala mesmo Já pensou eles verem isso? Tá, corre, corre pra sala Corre pra sala, pra cá Aí, beleza, beleza, beleza Entra, entra, entra Não vai dar tempo Pula sentando no sofá aqui, não vai dar tempo não Vai, senta, fica aqui, fica quietinho Tá, ele chegou Ele falou, crianças, o papai voltou Tá tudo bem aí? Eu falei, tá sim papai Pega o berço pra mim dormir Ele falou, claro E o que eu acho incrível é que ela tá sentadinha ali mesmo até agora Pô, ele pegou o berço Peraí, ela falou alguma coisa Tô almoçando na vida real, papai Ah, ela tá almoçando, gente Tá, ele falou Fiquem aí, hein Não podem subir as escadas Ah, tá bom então Beleza É claro que eu já tô subindo de novo Ô, ele barrou a porta aqui Que isso? Ele fechou a porta com caixas Peraí que eu quero ver isso melhor Que? Eles colocaram luzes novos, né Tá, eles tão ali de novo Tá, ele falou Pronto, princesa Vamos nos beijar Deve ser com luzes lindas Como assim, gente? Que isso? Ela falou uma meia surpresa Peraí, eles não vão se beijar não, né, gente? Por isso que eles não queriam que a gente visse Eles tão se beijando Gente, olha isso Eles tão Não é possível, não Não é possível, não Eita, eles abriram a cortina Tem que ficar aqui atrás agora Ele falou O melhor beijo da minha vida Eca, gente Eu não quero ver beijos de ninguém, não Ela falou Da minha também, bebê Ah, gente Ele falou Agora bora tocar o terror Fazer o que queríamos ter feito E ela falou Essas crianças O quê? Peraí, deixa eu ver Essas crianças vão se dar mal? Tá, deixa eu voltar lá pra baixo Acho que eles vão voltar aqui, né Eu tô tentando entrar na casa Mas eles trancaram O que eu faço agora? Ele já apareceu e falou Hoje, cadê seu irmão? Ela tá me delatando Ela falou Ele subiu as escadas faz tempo Sumiu Ele falou Meu Deus, será que tava espiando a gente? E ela falou Eu tava aqui o tempo todo, papai Ele falou Você vai com a sua mãe Que eu vou atrás dele Pô, ele se trancou E ele já me viu E por que ele tá com essa cara, gente? Ele falou Você, pestinha O que você viu? Eu falei Eu andei aqui pra fora, papo Ele falou Sei E falou Mas alguma coisa que não deu pra ler nada Ele falou Tá pedindo pra gente seguir o plano, né Eu falei Que plano? E ele falou Vem cá Vem cá Pra onde? Ele quer que eu entre na casa Agora eu tô começando a ficar com medo de entrar Mas tá bom Vou entrar, gente Acho que não tem nada, não Bom, retiro que eu disse sobre não ter nada Ele trancou a casa E fechou a porta Ele falou Bom, aqui começa E tá Ai, que susto Achei que ele ia me atacar Ele falou Eu odeio crianças E ela também Nós só pegamos vocês Só pegamos a gente pra quê? Pra maltratar O quê? Eu falei Por que isso? Meu Deus, gente Ai, que susto Que isso? Ele espalhou Quando que ele fez isso? Colocou corpo e caixão pela casa Olha aqui Ele apagou a luz agora e falou Vamos brincar Ai, meu Deus Corre Eles são dois doentes, gente Eles são doentes Tá, vou vir pra cá Meu Deus Ela falou Tentando fugir, filhinho Gente, eu tô desesperado Eu falei Por que tão fazendo isso? Meu Deus, gente Ela Ai, meu Deus Ele tá aqui também Ele falou Por que somos maus? Eu falei Cadê minha irmã? E ele falou Já está no lugar que devia Ele falou Vem comigo Eu só deixei ele me pegar no colo Porque eu quero ver Até onde isso vai dar O quão louco que ele é Eles são completamente doidos Da cabeça, gente Olha isso Por que ele tá me levando? Ah, ele tá me levando pro cofre Mas por que? Pra que isso? Ele falou Vai ficar aí Fujão Ele falou Nem tenta Deve ser fugir Se não te pegamos na vida real Meu Deus, gente Eu falei Meu Deus Ele falou Já volto Gente, que casal apaixonado Mais bizarro é esse Eles estavam lá no centro E pareciam pessoas normais E por que tem dois cachorros aqui Tem esse aqui Tem esse Ai, meu Deus Meu Deus É minha irmãzinha, né Ela parece ser minha irmã Ela falou Eles vão vir na vida real E tá chorando Eu falei Não precisa ficar com medo, irmãzinha Isso é tudo mentira Quer saber? Eu não vou ficar aqui não, gente Eu vou subir lá Eu lembrei que bebezinhos Não conseguem subir escadas, né Consigo sim Tá, deixa eu só ver O que eles estão fazendo Acho que eles Eles estão ali O que ele tá fazendo? O que? Eles estão se beijando de novo Eu falei Vocês são doentes Como que eles conseguem fazer isso? Ele falou Eu mandei ficar lá Quer saber, gente? Esse casal passou dos limites Eu falei Fica quieto, cara Vocês são loucos Ele falou Ah, agora ficou grandinho Tá achando que é quem? Ele falou Eu não sou louco Só sou chonado na minha namorada Ele falou Vem cá resolver isso Que tá sendo lá pra fora Ele falou Trate de ficar pequeno agora Ela falou pra gente Te maltratar mais Eu falei Mas nunca que eu obedeço Vocês, seus doentes Vou é salvar a garotinha Ele falou Já foi avisado Iremos te buscar na vida real Eu falei Como se soubessem Onde eu moro, né São dois mentirosos Peraí Ela falou Mora no interior de São Paulo Nós também Quê? Eu falei Como vocês sabem disso? Gente, peraí Agora ficou sério Ele falou Fica pequeno agora E eu te falo Eu falei O que querem de mim? Ele falou Já falamos Amamos maltratar Gente, isso tá muito bizarro Você aceitou ser nosso filho Ele falou Então não tem dessa Vai pra dentro Matheus Gente, tá muito estranho Tá muito estranho isso Eu vim pra cá E ela falou Olá, boa, lindo Peraí, gente Esse casal Tá muito bizarro Peraí Eles vai Não Não, não, não Eu não tô vendo isso não, né Os dois De novo Se beijando Isso é sério Eles Que bizarrice Eu vou ver se a garotinha tá ali ainda Acabei de encontrar a coitadinha Ela falou Será que eu posso sair do jogo? Eu falei Calma Eles têm muito dados Quero estender melhor isso Vou explorar de novo É isso aí, gente Porque não é possível Uma coisa dessas, não Eu vou explorar de novo Porque eu sou carajoso Não tem problema não Tô saindo daqui E eles trancaram de novo Mas eu vou fazer um bug Que eu vou sair daqui Tá, beleza Passei pela porta trancada Agora é só Saber onde eles estão Será que eles estão aqui pra baixo Lá pro centro de novo? Eles estão lá embaixo Tá, desce, desce Que eu preciso continuar espionando Ele tá falando Amor Tão tudo lá dentro trancados Ele falou Bora acabar com a raça de todas as crianças Que acharmos Só botar medo Ela falou Mal sabem que é só um Sei lá o que De IP Como assim? Ele falou Saiu tudo errado Ela falou Localizador Peraí Então eles Não são hackers de verdade? Ele falou Não sabia que ia falar isso Ele falou Já já minha mãe vai pegar o celular de volta Peraí Ela falou Você tá entregando tudo Agora todo mundo sabe Que somos crianças? Ele falou Oh Deus Você que acabou de entregar Peraí Eles são só crianças gente Ah Que jogam no celular dos pais Eu pensei que eles eram adultos Que eram hackers Sei lá Alguns sequestradores Não sei Ele falou Bora lá pro centro Pra achar mais É bom assustar os outros Meu Deus Peraí Eu não vou deixar isso não Eu falei Eu li tudinho Vocês são só crianças Que jogam com o celular dos pais Ela falou Ah que ódio Você disse que estavam presos Ele falou Ele falou E estavam Não achei que teriam coragem Aí só pra agora Deixar eles com medo Eu falei Agora eu localizei O nome dos seus pais E o insta deles Ele falou Oxe meu Deus Ele falou Vai com calma Eu falei Já achei Vou enviar o que fizeram pra eles Gravei tudo E ela falou Ai Não por favor Ela vai saber que baixei hack Ele falou Minha mãe vai saber também Vou ficar de castigo Eu falei Vocês dois passaram total dos limites Isso é muito errado Ele falou Eu vim aqui A menininha saiu do jogo A irmã Minha irmãzinha saiu do jogo Eu falei Olha o que fizeram Deixaram ela morrendo de medo Eu falei Vocês vão pagar por isso Ele falou Cara por favor Para Nós vamos parar com isso Tá chorando agora Ele falou Eu sou criança Ele falou Eu não sou forte nem nada Tenho 11 anos e sou magro Eu falei O vídeo vai pro YouTube E suas mães poderão assistir Junto com milhões de pessoas Ela falou Não devíamos ter sido maus E tá chorando E falou Nunca mais jogo Roblox Ah que bom Um a menos Uma pessoa amar a menos no Brookhaven Eu falei É bom mesmo E ela acabou de sair do jogo Ela fechou o jogo Eu falei Você foi o pior Maltratando crianças Falei Vou fazer de tudo Para achar sua mãe E contar para ela E eu vou mesmo gente Ele falou Não Eu também nunca mais juro Eu também nunca mais jogo Juro Tchau O que? Ele vai sair do jogo? Gente O que eles fizeram Foi muito errado Olha o nível que eles chegaram Eles maltrataram definitivamente Os filhos deles né E ficaram dando beijinhos E tudo mais Ele fechou o jogo E realmente fecharam Porque a casa deles saíram Gente Eu virei bebê Para poder espionar Um casal apaixonado E tudo isso aconteceu Meu Deus do céu E tudo isso aconteceu